Cidadão Nebe Pinheira Raihenec e a Mota Komoro afirma menos rendimento tamba ameaça o Mota. Cidadão Nebe Pinheira Raihenec e a Mota Komoro hatetem. Ladunghetan rendimento dia kane santempo bailoron, impacto husi udang no Mota Boat. Leonardo Massin, no dar estudante Nebe Pinheira Raihenec o de sustenta morris no estudo actuir, cira surra Raihenec cada loron, mas ibedala rumal ajetan osang tamba menos compradores. A mí tem puder hasse, a mí arras que tuan sobe be Mota, tem puder, Mota tuan lor que era Raihenec. A mí loron ida, a mí semana ida, mak foi injetan retida. Enquanto Zanwari koloh actuir, lehetan rendimento dia kane santempo bailoron, tamba Mota Lori heladet Raihenec nebe Sira Pinheira Rona. Mota Lori heladet Raihenec. A gente já está fazendo isso. 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 Agora, nós estamos fazendo isso. A gente já está fazendo isso. Então, vamos lá. Daudaune mota com morro na conuho barraka que construíram o seu cidadão. Que é o Pinheira Raiheneg. Noem Hiraudan, Mota Selori, Rodia Mosulisu e Ratasi Ibun. Izaquel Freitas, Miguel da Costa, RTTL.